Marcas do que se foi, são os que vão esperar Eu quero o mesmo que você E não andou, e mais disse o senhor É da flecha, cuidado que o cara vai te pegar Mariana, eu me escondi com o meu Já fui desfechada, só que eu lembro do carro Agora vou conversar com ela Olha nós aqui outra vez, eu comecei o ano Com essa família aqui no dia 1º de janeiro de 2023 Estou finalizando e começando um novo ano Que essa galera vem mal Muito obrigado Valeu Pessoal de Rio das Pedras Rio, 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 Rio Deus abençoe a vida de vocês Ótimo ano pra todos Valeu Valeu Rio, Pessoal de Rio, 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 Rio Rio, 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 Rio